Olha, a gente vai agora para o estado de São Paulo, lá o prefeito Dimas Urban, que é do PSD, deu uma declaração que inclusive viralizou daí, ao alertar sobre o colapso por causa da pandemia. Presta atenção, presta atenção no que está acontecendo, nós estamos entrando em colapso e vai morrer gente aqui na Santa Casa porque não tem respirador, porque não temos para onde mandar. Ah, mas você devia ter previsto isso e colocado 50 leitos de UTI. Aonde? E outra, a culpa é minha, a culpa de quem está saindo e se contaminando e contaminando o pai e a mãe que vai para a UTI. Então, por favor, nós vamos entrar em colapso. Eu quero que todo mundo entenda isso e não venha culpar prefeito, não venha culpar GCM nem nada. A culpa é da população que não está respeitando o que precisa. E tem ainda idiota que fala que máscara não serve para nada, sendo que 76 entidades médicas, inclusive estrangeiras, falaram que o melhor proteção nesse momento é a máscara. Tem idiota que fala que não. Tem outro, mas ainda viajou na maionese. Por que que o hospital militar não tem gente com Covid? Sabe o que acontece? É porque estão inventando que tem gente morrendo com Covid para poder receber mais, ignorante ou então louco. Nós recebemos pelo Covid, pelo leito do Covid, exatamente a mesma quantia de dinheiro que recebemos por infarto, derrame, por tudo que está na UTI. Para de ser ignorante, pelo amor de Deus. O Covid está aí e quem não acredita nele é porque é ignorante. Zóio tapado, pelo amor de Deus, infierno. Tem a coisa, viu, Odair? Está a frijuriada aí. Prefeito de Pirassununga, São Paulo. Fica no interior de São Paulo. Dimas Urbana, ele é do PSBD. Inclusive, saudar isso nas redes sociais, Odair. Odair, aquele abraço. Seja mais uma vez bem-vindo. Obrigado pela sua disponibilidade de mais uma vez entrar ao vivo com a gente aqui no Olho Vivo. Boa tarde, amigo. Viu, o Petson? Oi. Você gostou do tapinha na mesa? É. Inferno. Triste, né? É triste a gente ver que o negacionismo ainda está tomando conta da nossa sociedade. Prevalece ainda em muitos segmentos sociais. Muita imprensa ainda, a imprensa é negacionista com tanta evidência, com tanta evidência científica. O negacionismo tomando conta da nossa sociedade e das pessoas. Aqui em São Paulo, a novidade é o seguinte. Que a partir de este sábado, meia-noite, começa não o lockdown, mas medidas restritivas, bem restritivas, né? A partir da meia-noite, continua aquela medida lá. Entre 20 horas e 5 horas da manhã, toque de recolher ninguém na rua. Mas o comércio de rua vai fechar, salões de beleza, restaurantes, cinemas, teatros, shoppings, lojas de rua não serão permitidas durante 14 dias. Concessionárias, escritórios, parques. Então, esses segmentos da sociedade que trabalham com esses produtos e serviços não poderão funcionar durante 14 dias. E além do toque de restrição, há a partir das 20 horas até as 5 horas da manhã. E a coisa começa amanhã, porque a situação no interior de São Paulo está cada dia mais crítica. Não tem mais UTI para ninguém e a pandemia se alastrando também para o sul do Brasil. Por exemplo, o Rio Grande do Sul está com mais de 100% de UTIs lotadas e não tem o que fazer. Porque as pessoas precisam de respirador, precisa de uma assistência respiratória, precisa de uma UTI e não tem como. E além do pessoal que está adoecendo pela Covid, tem também o dia a dia, né? Aquele que se acidenta, aquele que sofre um infarte, um AVC, que vai ficar sem a assistência médica. A situação é muito grave, parece. É incrível, mas o brasileiro ainda não se deu conta da gravidade da situação, Peterson. Da gravidade da situação. A situação é muito, mas é muito grave. Esse prefeito aí falou, falou pouco. Pirassununga é uma cidade que fica aqui na região de Piracicaba. O que tem em Pirassununga de importante? Tem a Academia da Força Aérea, onde se formam os pilotos da aeronáutica. São formados lá em Pirassununga. A AFA fica lá em Pirassununga. Tem uma cachoeira muito bacana, também chamada Cachoeira de Emas, que é o rio Mojiguazú que passa por lá. Então, para você se situar aqui no interior do estado de São Paulo. Então, a gravidade é muito grande e as pessoas não se deram conta disso. De novidade, hoje, aqui em São Paulo, é uma declaração do Instituto Butantan. O Butantan tem uma fazenda com cerca de 600 alqueires. O Butantan tem uma fazenda. E nesta fazenda, eles têm mais ou menos uns 800 cavalos. São cavalos, assim, muito preparados, que são usados em ensaios clínicos. Então, o que acontece? Acontece que o Instituto Butantan produziu, até agora, cerca de 3 mil litros, 3 mil litros de um soro, que pode ser usado em estados críticos. O cliente lá, o cidadão entubado, o cliente, no caso de um hospital particular, e o cidadão comum, no caso do SUS, vamos dizer assim, já que eu falei a palavra cliente. Então, no caso dele estar entubado, no caso de que ele está, de uma maneira, de um estado desesperador, então pode-se usar esse soro como alternativa. Mas isso depende de uma autorização da Anvisa, que não foi dada ainda. Existe essa tecnologia desenvolvida pelo Instituto Butantan, que é uma especialista em produção de soros. A gente já tinha falado isso em uma outra intervenção. Então, o Instituto Butantan desenvolveu essa tecnologia, este soro, que deve ser agora, passar por um estudo clínico, para ser usado nas pessoas em estado crítico. A diferença do soro e da vacina é a seguinte, a vacina é algo que você toma, você dá uma injeção no corpo e fala para o corpo, está aqui, esse é o inimigo, mas é um inimigo atenuado, fraquinho, o corpo consegue reagir e produzir os anticorpos. A diferença é essa aí, a vacina é alguma coisa que ensina o seu corpo a produzir anticorpos. E o soro já são os anticorpos prontos. Por exemplo, aquela pessoa que está entubada, debilitada, ela não tem condições de desenvolver anticorpos, então já traz os anticorpos prontos, produzidos através do sangue do plasma, do sangue do cavalo, injeta na pessoa e a pessoa reage. É mais ou menos, é mais ou menos, não, é exatamente o que acontece com a picada de cobra. Quando a pessoa leva uma picada de cobra, ela se aplica nela o soro, o soro antiofítico, ante aquele veneno da cobra, de forma que ela consiga reagir e neutralizar o veneno da cobra, que pode ser proteolítico ou neurotóxico, como é o caso, por exemplo, da jararaca. Deve ter muita jararaca aí no Nordeste. Ô, Daí, deixa eu fazer uma pergunta, já que você também, além de jornalista, é biólogo. A gente viu aqui, na nossa Paraíba, na nossa região, muitas pessoas que tomaram a primeira e até a segunda dose da vacina, independente de onde está vindo, se é a Coronavac ou a outra, a outra é a Spocknitter. A de Oxford, que é a AstraZeneca. É, independente de qual seja. E que terminaram falecendo. Aqui teve vários casos, não é, Zé Neto? Vários casos aqui de pessoas que tomaram a vacina. Pode ter associação com essa questão da vacina? Porque muita gente está com medo de tomar a vacina, porque aconteceu esses casos de pessoas que tomaram a primeira e segunda dose e morreram de infarto. Tomaram a primeira e segunda dose e terminaram morrendo de outras questões. Tem alguma coisa associada, Daí, pelo que você entende? Não. Olha, é muito pouco provável que isso seja associado à vacina. É muito pouco provável. O que acontece sim, quando você toma a vacina, é aquilo que eu disse. A vacina é uma injeção, é uma cutucada que você dá no corpo. É uma injeção. Você coloca lá uma coisa estranha, um corpo estranho. Mas é uma coisa controlada. No caso da Coronavac, são vírus atenuados. É o vírus, é o próprio vírus do coronavírus. É um vírus RNA. Ele é atenuado através de produtos químicos e de temperatura, de forma que seu corpo não vai desenvolver a doença. Aquele produto, aquele líquido, vai ensinar o seu corpo a se defender do coronavírus. Então, é uma coisa bem atenuada, bem tranquila. Por exemplo, o que acontece com a vacina da gripe, a vacina da raiva. Você dá a vacina da raiva no seu cachorro, ele não vai morrer de raiva. Ele não vai morrer, não vai desenvolver a raiva. Então, é pouco provável. O que acontece é que o corpo, ele precisa de um certo tempo para desenvolver a imunidade necessária para a defesa do vírus, da doença. E é por isso que é muito importante, mesmo a pessoa sendo vacinada, que continue com todos os protocolos. Lavando a mão, usando máscara, mantendo o distanciamento social. Porque você vacinou, não significa que você está imunizado. Significa que você tem no seu corpo alguma coisa que vai ensinar o seu organismo a produzir anticorpos contra esse inimigo que é o coronavírus. Então, nesse meu termo, a pessoa pode pegar o Covid, né? No meu termo, a pessoa pode pegar o Covid. Pode pegar o Covid, pode pegar. Tomei a vacina hoje, tomei a vacina hoje. Tá, coloquei e tal. Aí eu acho que eu sou bambambã, que eu posso sair na rua. Eu vou lá, facilito, deixo de usar máscara, deixo de lavar a mão, participo de aglomeração, posso morrer do Covid. Porque demora um tempo, demora-se um tempo para você desenvolver a imunidade. E se isso é uma vacina que não tinha, não tinha, mas ela é destinada para pessoas acima de 50 anos, Pé, que são 10 dias, que é a vacina contra a herpes. É uma vacina que não tem ainda no SUS, é uma vacina que foi feita nos Estados Unidos, desenvolvida nos Estados Unidos. Inclusive na cidade de New Hampshire. Mas essa vacina, ela é recomendada porque a pessoa com mais de 50 anos, ela vai desenvolvendo, tem pouca imunidade. Então o herpes é uma doença que ataca muito essa faixa de idade, acima de 50 anos. Então demora. Quando você toma a vacina, existem crises que vão acontecendo cada vez menos, cada vez menores, até que a pessoa desenvolva uma certa imunidade. De forma que a crise de herpes, se acontecer, é muito fraca, com pouca dor, tranquilo, que a pessoa possa superar. Então demora. Não é na hora. Tomou vacina? Papai, a mamãe, a vovó tomou vacina? Tem que continuar com os protocolos. Todos os protocolos. Até que você desenvolva a imunidade. Aliás, o brasileiro precisa aprender que a partir de agora nós temos uma outra realidade. É o uso de máscara, é lavar a mão, porque isso é muito importante. Não só no combate ao coronavírus, mas também em muitos tipos de doença. Por exemplo, existem estudos, sérios estudos, que você lavar a mão, combate cerca de 90% de você pegar uma gripe. Isso aí é uma coisa importantíssima. Se constatou também que nas UPAs, nos pronto-socorros de todo o Brasil, teve uma grande queda de doença respiratória. Por quê? Porque estamos usando máscara. Então aquilo que a gente via na China, no Japão, que era tão distante da nossa realidade, tem que fazer parte do nosso dia a dia. A partir de agora, todo mundo usando máscara, todo mundo mantendo o distanciamento social, todo mundo lavando a mão, orientando o papai, a mamãe, o vovô, a vovó, porque são pessoas que têm mais idade. Não vou dizer o seguinte, que elas são mais turronas, que elas são mais teimosas. Têm uma certa dificuldade em compreender a gravidade e a cinética da doença. Então nós temos esse compromisso. Quem tem mais condições de explicar, explica. É um ajudando o outro. E aguardar a vacina. A vacina é o único meio eficaz de se combater essa pandemia. O Daí, só para a gente fechar aqui, para as pessoas que estão nos acompanhando, as medidas mais duras aí em São Paulo, fecham os comércios, tudo, como é que vai funcionar? Não é um lockdown, como o governador falou hoje. Não é um lockdown. O que vai acontecer? Vai acontecer que as escolas, os bancos, as lotéricas, os serviços de saúde, os serviços públicos, construção civil, farmácias, mercados, padarias, lojas de conveniência, tudo aquilo que é necessário para manter a atividade humana no dia a dia, bancas de jornal, porque toda a parte de comunicação também foi liberada, postos de combustíveis, lavanderias, hotelaria, esse pessoal está liberado para funcionar. Mas o que não funciona em São Paulo a partir desse sábado, durante 14 dias, academias, salões de beleza, restaurantes, cinema, teatro, shopping, lojas de rua, concessionárias, escritórios, parques e atividades, por exemplo, cinemas, todas as atividades de lazer estão fechadas, então, a partir desse sábado, por 14 dias, para que o Estado possa, então, respirar, né? Nós temos aí no Estado de São Paulo hoje, aproximadamente 80% dos leitos de UTI já tomados, com tendência de crescimento. E olha, existe aqui uma previsão, aqui no sul do Brasil, que este mês vai ser o mês mais terrível da história do Brasil, Peterson. Eu vou repetir, será o mês, segundo os prefeitos, os especialistas, alguns secretários de saúde que nós conversamos aqui em Estado de São Paulo, o mês mais terrível, poderemos, Deus queira que eu esteja errado, bater 3 mil mortos por dia no Brasil. Então, depende de você que está me ouvindo aí, depende de você, depende da tua família, depende de cada um de nós, enfrentarmos o vírus com aquilo que a gente sabe que funciona, isolamento social, uso de máscara, álcool em gel, e evitando sair na rua, evitando aglomeração. Tem gente que não precisa sair na rua, o cara sai na rua. Não vai na rua, não se expõe, não traz o vírus para casa, não mate tua mãe, não mate teu pai. É preciso ser literal, não seja um cara de zóio tapado, como disse o prefeito aí, né? Verdade, olha aí, verdade. Tem que tirar o pé da marmita, né? Tira o pé da marmita. Tira o pé da minha marmita, entendeu? Deixa as coisas acontecerem. E agora, a gente tem que ter essa responsabilidade, tanto os governantes como a população. É muito importante a participação da população. Nada disso funciona se não tiver a participação de cada um de nós. E nós já estamos exaustos, conhecemos todo o protocolo, conhecemos tudo o que funciona. É aplicar, porque qualquer vacilo, eu vou repetir aqui com bastante clareza, qualquer vacilo, a mão na maçaneta na hora errada, a mão na maçaneta do carro, aquele aperto de mão indevido no meio da rua, aquele abraço, aquela aglomeração, aquela aproximação sem máscara, poderá trazer para dentro da tua casa a morte. Não só a sua, como da tua família. Isso é fato. Isso é o que realmente está acontecendo aqui no sul do Brasil, que está alarmando os prefeitos, que pode acontecer no Nordeste. Eu vi aí a declaração do governador Zé Azevedo, João Azevedo, me desculpa, estamos aqui em São Paulo, né? Longe aí da Paraíba, mas a declaração dele repercutiu aqui, parecia aquela declaração daquele ex-presidente americano de filme, né? Parece que ele estava antevendo essa situação, essa catástrofe que está acontecendo aqui no sul do Brasil. Porque o que está acontecendo aqui é uma catástrofe, que tende a se agravar. Por quê? Porque as pessoas insistem em fazer aglomeração, festinha, churrasquinho, são omissas, são mesquinhas, só pensam nelas. Essa é a verdade. As pessoas, elas não têm essa dimensão de que não é o momento de festejar, não tem o que festejar. É o momento da gente estar em família, lutando pelas nossas vidas. É real. Duas mil pessoas, aproximadamente, num único dia, é uma coisa muito séria. É para alarmar, é para deixar a gente chocado. E a gente tem gente fazendo churrasquinho, dando risada aí nos finais de semana. É um desabafo, sabe, Peterson? É um desabafo.